Fieis de Palmas ficaram indignados depois que imagens religiosas foram destruídas numa praça, no centro da cidade. Só neste ano, de acordo com a Igreja Católica, mais de 30 paróquias foram furtadas ou assaltadas. As imagens amanheceram no chão. O vídeo gravado por um fiel mostra o tamanho da destruição. Olha só, jogaram todos pra fora da redoba e quebraram, mas literalmente quebraram. O padre Josinaldo, do Santuário Nossa Senhora de Fátima, se emocionou quando chegou ao local. A única coisa que eu peço a Deus é que não seja fruto de intolerância religiosa, porque seria muito mais triste pra mim se for fruto de intolerância religiosa. Já é a segunda vez que a imagem de Nossa Senhora de Fátima é destruída. Indignados, fiéis rezaram no local. O arcebispo de Palmas disse que tem aumentado o desrespeito, a depredação e os roubos nas igrejas católicas de Palmas. Assim de cabeça eu estou contando umas 30 paróquias esse ano, algumas até 4 vezes. As imagens depredadas faziam parte da Via Sacra da Praça 308 Sul, que reconta o caminho que Jesus Cristo fez até a ressurreição. Pelas fotos, dá pra ver que além da terra que foi jogada, as mãos da santa também foram quebradas. E vamos colocar câmaras não somente aqui na praça, mas em todos os pontos que tem algo ligado, não somente à igreja católica, mas eles já sugeriram que seja ligado também às igrejas evangélicas, que podem ser abusadas também. A comunidade da paróquia e de outras igrejas se reúnem daqui a pouco para um ato ecumênico. As imagens serão restauradas pela Prefeitura de Palmas. Obrigado. 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 Obrigado.